Estamos de volta com um exemplo de determinação. Você vai conhecer uma garota de 12 anos que começou a fazer quadros para vender e juntar dinheiro para comprar um celular. Neila Medeiros. Deixa eu esperar a Neila aparecer aqui no telão. As crianças são surpreendentes sempre, né? A necessidade faz a empreendedora, né Simone? Ela quer um celular novo porque o dela vive travando, mas não é um celular para conversar com as amigas ou para navegar nas redes sociais, não. É para acompanhar as aulas online da escola. Olha que linda! O gosto pela pintura começou durante o período de isolamento social. A história por trás do primeiro quadro é bem curiosa. A mãe da Yasmin queria pintar uma das paredes da casa, então a jovem arriscou o desenho em uma tela. Eu não gosto muito dele, mas eu tentei reproduzir uma coisa que minha mãe queria fazer na parede aqui de casa, mas eu não sei se deu muito certo. O talento da filha surpreendeu o pai da jovem. Fiquei muito feliz por ser mais uma, né? Mais uma coisa que ela tentou e pelo que eu vi deu certo, né? Ela tem talento. O dom da Yasmin se tornou um negócio. Em um post nas redes sociais, a mãe anunciou a venda das pinturas. A ideia é comprar um celular novo com dinheiro arrecadado para a Yasmin conseguir estudar à distância. Ele também trava bastante porque eu uso o EAD, que é o aplicativo da escola. Então eu preciso de um celular melhor para poder assistir as lives, essas coisas da escola também. E a jovem já conseguiu clientes. Já vendi dois quadros e tenho um monte de encomenda. A mãe da Yasmin conta que a família é bastante humilde. Ela tem quatro filhos. Isabelle, de 13 anos, a Yasmin, de 12, o Breno, de 7 e o caçula Miguel, de 2 aninhos. A família vive da venda de pimentas em conserva. Mas como o negócio não está indo muito bem, o único dinheiro que tem ajudado a colocar comida na mesa é o auxílio do governo. A gente paga o aluguel com o auxílio e faz as despesas, né? As despesas de casa, complementando com o cartão do material escolar que a gente vem recebendo desde o início, quando as aulas foram canceladas. Mas a menina promete não parar com o trabalho de pintura depois que conseguir o celular. É bom, né? A gente ter o nosso próprio dinheiro porque às vezes meus pais não podem dar o que eu quero. Eu tenho vontade de pôr ela num curso de pintura em tela, mais à frente, assim que a gente tiver condição de pagar. E tenho também projetos para levar ela para expor todos os domingos o material dela na Feira da Torre.